A gente sabe que os preços do Overwatch não estão lá, aquelas coisas e provavelmente a gente não vai comprar nada Mas chegou a loja nova, é isso mesmo Já podemos entrar aqui e dar uma olhadinha em tudo que tem de novo na loja semanal Lembrando que algumas coisas vão mudando de acordo com o que as semanas forem passando Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que está vindo nos pacotes e se tem algo que vale a pena Lembrando que a grande maioria não vai valer porque a gente já conversou sobre isso Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição os vídeos que a gente já conversou sobre isso Eu acho que não vale nem o papo agora Vamos só olhar realmente as skins que foram liberadas porque tem uma outra ali que o coração bateu mais forte E é pra isso, então bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso ninho E seja mais do que bem-vindo pra gente poder trocar aquela ideia gostosinha juntinho Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse vídeo de canal e compartilhar ele com os seus amigos Agora que você já fez isso tudo aí, bora começar da pior pra melhor Eu acho que aqui embaixo é aqueles pacotes que é só pra você, atualização da loja em 20 horas Então a gente tem aqui ele mudando constantemente Lembrando que essas skins aqui de evento são bem bacanas E o pacote fica muito mais em conta Ela sai mais ou menos a 1.200 né, cada uma Dá 3.600 esse pacote aqui E cada skin dessa seria 2k Então tipo, você tá economizando um pouquinho Economizando um pouquinho Mas aí se você gosta da pegada Halloween É um pacote, esse aqui eu sou louco pra pegar Infelizmente não vai rolar por agora Que eu tô sem grana e eu tô guardando aqui Isso aqui é pro passe né, eu não vou gastar Se eu tiver a mais eu pego, se não, não vamos pegar E é basicamente isso Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então na loja semanal Tá, a lojinha, lembrando que a de temporada ela fica mais tempo Que é essa daqui ó, que tá fixa aqui, que a gente já viu E agora vamos para a loja semanal Primeiro aqui nós temos a Cyberdetetive Lembrando que a gente está no tema Cyberpunk Né, que é aquele teminha maneiro que o Ruja é apaixonado E aí temos aqui a Cyberdetetive Cara, eu gosto, real É que eu não jogo de Sojourner Não é um personagem que me cativa Em lore, em estilo de gameplay Em estilo de tudo assim, de uma forma geral Não é um personagem que me fisgou Mas é um personagem muito irado Muito irado Todos os personagens do Supergirl são muito irados Todos, todos Tirando o Don Fist Mentira, o Don Fist agora tá legal até Tá imortal, mas tá legal Então cara, eu gostei velho Ficou legal Assim, poderia ter um pouco mais de coisa Talvez a Ultimate mudar Alguma coisa Porque eu acho que 2k num pacote Pra skin ser botar um casaco na boneca Um chapéu, um óculos Eu sei que dá trabalho Eu sei que dá trabalho Mas... Vamos lá Além disso, você vai ganhar uma dobradura de unicórnio Ah, que é tipo... Como que fala, meu Deus? Tsuru não É origami, né? O Tsuru é o pássaro É origami, né? É origami Um origami cyberpunk Que brilha Que vai pra arma dela Inclusive nela é na arma mesmo, né? Não é na luva Poderia ser uma pulseira, né? Blizzard Mas tudo bem Mas até que bonitinho Mas não vale o que tá dizendo que vale, né? E aí uma fala A chuva não vai passar A frase é boa A frase é boa Principalmente pro cara que tá chorando no meio da partida Pode chorar, querido Se você não jogar, não vai passar, não E um ícone Não vale Desculpa, Blizzard Eu amo você Você é a mãe Dá com a mão e tira com a mão Você é a mãe Mas não dá Não dá 2k numa skin dessa aqui 2... 2k 2 e 200 numa skin dessa aqui Por quê? Isso aqui e nada é a mesma coisa Né? Tipo Não acho que faça valer um pacote isso aqui Isso aqui tinha que ser extra Igual quando a gente compra Sei lá Um exemplo assim Você compra 2 litros de Coca-Cola E vem 2 e... 2 litros e 500 Sabe? É um extra Sei lá Entendeu? Eu também entendendo Entendeu? Então é tipo O voice line é até legal Mas Cara, não sei É porque tipo assim Você tá cobrando 1.900 Que já é um valor muito caro Tá acrescentando 300 moedas Que não é pouco Se eu não me engano Dá 15 15 reais Aqui ó Nossa Dá uns 15 reais Mais ou menos Se a gente arredondar pra baixo E colocando esses... Ah cara Eu não sei Eu queria que as coisas fossem um pouco mais fáceis Assim Eu acho que isso aqui poderia ser quase uma skin épica Sabe? Não mudasse o penteado dela Que seja pra deixar épica Ou deixasse as pernas dela Igual a skin normal aqui ó Cadê? Vamos entrar aqui na... Soul Journey E ó Eu não tenho nada dela, tá? Não tenho nada Nada Tenho nada dela Queria um monte de coisa Não tenho nada Tenho Vamos ver aqui ó Normal Ó Um super não massa Tá vendo? Não sei se vale a pena Podia ser ela normal Tá vendo? Com um casaco Com um óculos Pra ir cobrar mais barato Não acho que precisava Jogar aqui ó Eu preferia que usasse essa roupa aqui E deixasse ela como uma épica Pra ser mais barato Seria mais legal Seria uma boa épica ó E essa épica dela aqui Não é lá aquelas coisas né? Não convence Essa daqui seria uma boa épica Pacote épico irado Mil... 1.500 1.500 Porque se é 1.900 E eles colocaram 300 a mais No pacote Pra ela ser Lendária Que o pacote lendário A gente colocaria ela épica E venderia 1.500 E aí pra gente finalizar aqui A Soul Journey Canhão elétrico Que é uma skin cyberpunk Mas a arma tem madeira Tá Vamos pro próximo pacote Aqui a gente tem um pacote da Kiriko Que é a skin dela Matsuri Eu acho que é assim que fala Suzu de proteção Ok A douradinha gratuita Só na kunai Os selinhos aqui bonitinhos Muito bonitinho Temos aqui a fala Eu cuido dos meus amigos Já tenho E eu não sei como Porque eu não gastei um centavo nesse jogo ainda Eu acredito que essa fala aqui Ela possa ser ou da Twitch ou do Passe Não vou nem olhar Porque eu não gastei nada Ou todo mundo já tem Já veio de brinde Ou vejo uma dessas duas fontes Eu não faço ideia de onde veio isso aí Chá É ela tomando chá Um sprayzinho Protetora de canezaca Inclusive tem acho que na animação isso aqui Não tem? Eles já usaram isso aqui na Animação não, perdão No vídeo de apresentação dela Bem legal Bem legal O legal é que quando ela abaixa Parece que ela tá com o olhinho branco, né? Ó Ó lá Parece que o olhinho Isso aqui é um olhinho branco Quando ela abaixa a cabeça Muito legal Muito legal Assim Vamos lá De novo Qual é o problema aqui? O problema aqui É que eles estão cobrando 1.400 Numa skin que vale 1.000 Aqui a gente tem um item que é legal E possa vir a valer a pena Mas não é algo É isso que eu falo do Overwatch A sensação de gastar o dinheiro e ser recompensado Ela não é real Ela não passa essa sensação Por quê? Protetora de canezaca É uma apresentação de saque Pra quando você fizer uma jogada irada Com a Kiriko E não é a parada que vai acontecer sempre É uma apresentação de saque Que você disputa contra 9 players Não sei, cara É como se eu gastasse isso aqui E nunca fosse B Entendeu? É isso que me mata Então não acho que isso aqui Poderia custar tanto Acho que eles podiam ter feito Uma promoção e cobrado 1.000 Nisso aqui 1.100 Sabe? Tipo Só skin e ganha o resto Uma promoção Promoção mesmo Pra você sentir que você ganhou alguma coisa Que não passa essa sensação Ah, essa skin da Ash ficou irada, cara Pelo amor de Deus Parece uma lendária, vai Eu tenho a arma dourada da Ash Olha esse bob dourado Olha esse bob dourado Olha esse bob dourado Olha esse bob dourado, meus queridos Ficou muito irada essa Ash, cara Muito irado E aí temos o pingente de arma Que é um saquinho de dinheiro Que ela tá roubando do Zico Pra dar pros pobres Lembrando que a Ash Veio de uma família abastada Mas ela preferiu morar com a gang Que ela achou que era a família dela de verdade Que cuidava dela Que a família de verdade não cuidava Então não era a família de verdade Porque a família é aquela que cuida Então é isso, né? Cara Vamos ver os itens Bacana Parece de papelão, né? Tipo explosivo mesmo A arma Nossa, ela douradinha Ficou massa, hein? Ficou bonito isso aqui, hein? A la Robin Hood O bobão Com um negocinho lá atrás Maneiro Ficou muito bom esse chapéuzinho dele, cara O bob poderia facilmente ser um jogador Um player Um personagem jogável Nossa, seria muito maneiro Ele tancando Nossa, ele podia ser um DPS Daqueles brucutu, tá ligado? Que vai e cai na pancada aí Nossa, seria muito legal E escopeta A Ash ganha duas armas Três armas douradas Porque ganhou o bob também Bem bonitinha também, cara Gostei É um pacote que eu acho Que chegou mais perto De valer a pena De falar a real, assim Porque a skin é É quase uma lendária Eu acho ela quase uma lendária Porque muda o cabelo Muda as roupas todas A arma é diferente O bob também tá diferente Mesmo que o estilo Seja próximo do Do original Sei lá Agora isso aqui Não faz valer Quatrocentos, né? Não faz valer Quatrocentos O que eles fizeram Foi dar um desconto Eu vim aqui dar uma olhada O que eles fizeram Foi dar um desconto, né? É de cem Um desconto de cem É no pingente da arma Tá vendo aqui, ó? Eu tenho esse pingentinho aqui Que não tá nem equipado Inclusive eu vou equipar E o negócio é o seguinte Ele custa setecentos, né? Então eles deram um desconto aí De trezentos Mais ou menos, né? Então, tipo Sei lá, cara Não pagaria setecentos nunca No pingente, tá ligado? Setecentos dá o que, cara? Se você for ver aqui, ó Na real setecentos Daria uns trinta e cinco reais Meu Deus Não rola Num pingente Tá ligado? Não dá, velho Não dá Aqui a gente sabe que não dá Eu não vou ficar repetindo E aqui um Baptiste épico Bem xoxo Bem okzinho Você tem que ser louco Apaixonado pelo Baptiste E gostar muito de azul e roxo É isso Não tem condição Você pagar Quarenta e seis reais Nessa skin Não pra gente Talvez nove dólares Não seja o fim do mundo Mas eu vou te falar Se eu morasse nos Estados Unidos Ganhasse em dólar E pagasse nove dólares Na skin dessa Eu não ficaria muito feliz Eu acho que os preços Da Blizzard ainda Estão muito impraticáveis Eu acho que eles vão ter Que dar uma mexida nisso Então essa é a loja da semana Bem... Acho que só a Ash salvou Falar a real Bem a realzona pra vocês Acho real que só a Ash salvou Eu quero saber a opinião de vocês Coloca aqui embaixo Eu sei que vocês não comprariam Assim como eu Mas coloca aí Gostou de alguma coisa Alguma coisa te deixou atiçado No início quando eu bati o olho Na Cyber Soul Journey Eu achei que ela me deixaria Porra, meu Deus do céu Precisa skin Mas não, não rolou Não foi não Achei que real ia Não foi E lembrando que a loja Da Liga Overwatch Ela funciona a parte Então é sempre bom Você dar uma olhadinha Lembre-se de farmar Os pontos da Overwatch League Assistindo a Liga Overwatch Esses pontinhos aqui Esses pontinhos aqui Você não precisa comprar Você pode farmar Assistindo Inclusive esses 54 E duas skins Que eu comprei Comum Foram pegas Assistindo Então eu te aconselho A assistir Claro que até você pegar 750 você vai ter que assistir 6 meses de Overwatch League Mas é uma skin Tipo, deixa lá Vai assistindo É bom que você aprende a jogar Aprende os macetes maneiro Então é isso Queridos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar seu like Compartilhar Comentar aí embaixo Eu vou ficando por aqui Fica por aí Fica firme Fui 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 Fui